Esses dois, a gente até no Divinamente Rico, a gente separou naturalmente, né? Não foi nem separamos assim. Naturalmente a gente separou meio que em três partes, assim, né? O convívio com as pessoas em geral, né? Com os pais. E aí com os pais mesmo, porque o restante da família é... Vamos considerar pessoas, né? Junto com o primeiro grupo, vamos dizer assim. Os pais e marido, né? Esposa e tal. Só uma coisinha ainda em cima dessa questão, então, do convívio com as pessoas em geral, né? É uma coisa que a gente detalhou lá na aula que a gente gravou no treinamento. Às vezes você fica pensando assim, né? Poxa, mas eu não consigo me afastar, eu não sei o que fazer, eu não... Lá a gente comenta, né? Se você mudar a sua vibração... E o que é mudar a vibração? Como que você muda a vibração? Você muda o seu pensamento. Se você mudar como você pensa, você muda como você sente, você muda o que você emana. Uma pessoa que tem esses pensamentos que a gente traz aqui, né? De riqueza e tal, não é só relacionada a dinheiro. Naturalmente, se você aplica o que a gente faz, você vai se tornar, se você ainda não é, uma pessoa positiva. Você vai ter isso, não é só o dinheiro, né? E vibração positiva com vibração negativa não dá certo. Aquela história de os opostos se atraem, não existe. É um ditado aí que alguém falou. Não tem dessa. Não existe essa que os opostos se atraem. Os semelhantes se atraem. As vibrações semelhantes se atraem. Então, na prática, né? Como que você aplica isso? Sendo cada dia mais positivo. E permitindo que as pessoas se vão. As pessoas vão. A gente até falou isso lá, né? Você se torna insuportável. Uma pessoa positiva, ela é do mesmo jeito que se você é mais positiva. Não é meio insuportável você ficar perto de alguém negativo? Uma pessoa negativa, ficar perto de alguém positivo, também é insuportável. Então, a pessoa já não vai aguentando ficar perto de você. Ela vai falar de um problema e você não vai render. E você vai falar do que está dando certo. E ela vai ficar puta, porque ela quer falar o quanto está uma merda. Mas você não vai aguentar. Naturalmente, a pessoa vai se afastar. Então, o como disso... Tem até um outro como. Eu vou até compartilhar com vocês daqui a pouco, né? Uma coisa que eu até mostro lá no treinamento. Uma coisa que eu fiz aqui foi... Essa... Para quem tem a questão... Mas como que eu vou conviver com pessoas positivas? Com pessoas ricas? Tem a explicação aqui também. Mas da questão de se afastar de pessoas negativas? É isso. Mudar a sua vibração e permitir. E saber isso que o Gamonal falou. Que você vai ficar um tempo nessa zona aí. Nessa zona da... Eu chamo de solitude. Não é solitude. Você está sozinho, mas não se sentindo solitário. Por um tempo, você pode até sentir. No início, você até sente. Mas depois... Se você for se desenvolvendo, você vai até curtindo, né? Você vai gostando de ficar sozinho e tal. Então, com relação a pessoas em geral... Aí entra o que o Gamonal falou. E a gente pode até... Se vocês quiserem entrar mais a fundo na questão aí do relacionamento. Mas como o Gamonal falou, a questão dos pais, né? Cara, se você quer enriquecer e não veio de uma família rica, possivelmente você vai ter esse problema. Talvez é um problema que, na prática, ele nem aconteça. Mas é bem possível que você fique um pouco assim com relação à aprovação dos pais. A gente tem isso. Independente da idade que a gente tem. A gente tem... Todos nós temos uma criança interior ali, né? E essa criança interior gosta de agradar os pais. Mas, dependendo, pode ser que os seus pais aí... Em todos aspectos, mas falando aqui especificamente da questão financeira. Pode ser que, se você não veio de uma família rica, que a visão que os seus pais têm sobre dinheiro é uma visão que não é a correta. E aí você vai ter que ir, entre aspas, contra os seus pais. Olha só. E essa questão de dinheiro é uma coisa que, muitas das vezes, existe uma emoção forte ali. Então, imagina se o seu pai ou sua mãe acredita que os ricos são maus. Que os ricos são um problema no mundo. E aí você quer ficar rico. Olha que problema. Olha só. Tem ali um lado que você quer, mas tem um lado seu, da sua criança interior, que quer agradar os pais. Eu tive esse conflito, né? E eu fico feliz porque minha mãe está aqui assistindo a gente. Quando eu comecei a fazer isso aqui, uma das coisas que eu mais tinha medo era que meus pais descobrissem. Eu não queria de jeito nenhum. Porque eu ficava com, nossa, se minha mãe souber que eu estou falando sobre isso, ou se meu pai souber, ou se as pessoas da minha família souber. A gente não está falando nada de ruim aqui, né? Mas como o assunto dinheiro é um assunto que tem uma emoção forte, às vezes, eu tinha muito esse receio.